Macarrão para o Natal Prepare a carne moída a seu gosto e reserve. Utilize o macarrão de furo grosso como esse, corte a mussarela para caber dentro, vai colocando numa tampa de fundo removível em pé, do jeito que eu coloquei aqui. Misture um molho de tomate e um extrato de tomate, ambos de 300 gramas. Acrescente sal se necessário. Coloque a forma dentro de uma forma de pudim e acrescente um molho de extrato que temperamos. Acrescente azeite de oliva a gosto e a carne que fizemos. Acrescente meia xícara de água, cubra com papel alumínio e leva no forno por 35 minutos. Pronto! Acrescente agora 300 gramas de mussarela ralada, orégano a gosto e leva no forno por mais 15 minutos. E olha isso! Se você gostou do nosso macarrão para o Natal, curte, comente, compartilhe e me siga para novas dicas. Bye!